E aí galera, beleza? Nova série no canal PS Plus sobre Fórmula 1, exatamente Hoje vamos ter nossa primeira simulação de Fórmula 1 pra tentar achar aí o resultado dessa corrida, da corrida dessa semana né? Pra quem não sabe a corrida dessa semana é a corrida da Índia Então, o campeonato tá acabando, mas vai dar pra gente dar uma acompanhada boa. Eu vou escolher aqui a Marúcia pra não tentar impactar o mínimo possível, né? Impactar o mínimo possível na corrida pra ver quem ganha aí na simulação Provavelmente o Vettel vai ganhar, né? Tem um carro mais forte, eu vou pular aqui direto pra corrida, pra também não participar das qualificações Já dá pra notar aí que o Vettel não ficou em primeiro então eu não sei se ele vai conseguir ganhar essa Espero que sim também torcendo pro cara, o cara tá liderando o campeonato com 290 pontos e vamos à corrida Lembrando que a gente tá usando por enquanto o Fórmula 1 2012, mas pras próximas corridas acho que eu já vou estar com 2013 Então eu vou deixar a corrida rolar aqui, galera e no final a gente conversa de novo Falou Tudo concluído, estamos prontos Falou O que é isso? 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 O que é isso?